melão de são caetano para que serve como usar o melão de são caetano também conhecido como melão amargo erva de são caetano fruto de cobra ou melãozinho é uma planta medicinal muito usada no tratamento de problemas relacionados com diabetes e problemas de pele o nome científico dessa planta medicinal é hormônica xarantia e o fruto dessa planta possui um sabor amargo característico que fica mais pronunciado à medida que ela amadurece para que serve o melão de são caetano entre as propriedades do melão de são caetano estão a ação cicatrizante anti reumática e ou glicemiante antibiótica antiviral antidiabética adstringente depurativa inseticida laxativa e purgativa assim essa planta pode ser utilizada para regular os níveis de açúcar no sangue ajudando por isso no tratamento da diabetes ajudar no tratamento de problemas de pele feridas lesões na pele e epizemas aliviar as picadas de insetos ajudar no tratamento da prisão de ventre o melão de são caetano também possui atividade antiparasitária e antimicrobiana além de também ser eficaz no processo de purificação do organismo ajudando a eliminar toxinas e resíduos como usar o melão de são caetano o melão de são caetano é um fruto e por isso pode ser consumido na forma de suco roupa ou concentrado de forma a usufruir dos seus benefícios além disso na cultura chinesa o melão de são caetano também é usado na preparação de vários pratos culinários suas folhas também podem ser usadas na preparação de chás ou compressas para aplicar na pele geralmente o chá é feito com algumas fatias secas do melão ou com as suas folhas secas deixadas em água fervente por 10 minutos no entanto é importante consultar um médico para que seja indicada a forma e quantidade ideal para consumo efeitos colaterais e contra indicação o melão de são caetano não é recomendado para gestantes mulheres em período de amamentação pessoas que estejam com diarreia crônica ou que possuem hipoglicemia isso porque o consumo desse fruto pode causar aborto agravar o quadro de diarreia ou diminuir a quantidade de glicose no sangue além disso o consumo excessivo desse fruto está associado a desconforto no estômago dor abdominal vômitos e diarreia por isso é importante que a quantidade diária de melão de são caetano seja recomendada pelo médico para evitar complicações e efeitos colaterais se você gostou desse vídeo curta e compartilha e se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações vídeos dos próximos vídeos